E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, hoje eu vou falar sobre as Fúrias da Luz, porque simplesmente há um tempo atrás eu fiz um vídeo mostrando o besta implacável do Drago lá no mundo escondido. Porém, o que muita gente comentou e achou que eu não tinha visto era que nessa mesma cena aparecia mais Fúrias da Luz, além da principal, né? A que fica junto com o Banguelo. Então hoje eu vou explicar o porquê elas aparecem lá e muito mais. E antes de começar, eu só queria dizer também que há muito tempo eu já tinha reparado nisso, beleza? E o mais engraçado foi que vocês comentaram loucamente, achando que eu ainda não tinha visto. E esse vídeo aqui é em relação a essa dúvida de vocês. Eu sei que o assunto é meio superficial, né? Mas da mesma forma, eu acho legal mostrar para as pessoas que ainda não viram a existência de mais dragões dessa espécie. É isso, então vamos para o vídeo. Lá no terceiro filme de Como Treinar o Seu Dragão, a aparição da Fúria da Luz teve muita importância na história, mudando principalmente o rumo do próprio Banguela. E através disso, podemos dizer que o roteiro foi escrito com base nela. Porque se nós pararmos para assistir, é muito fácil de reparar que basicamente tudo que acontece durante o filme é meio que culpa da Fúria da Luz. Mas o que intrigou muita gente mesmo foi lá na cena do Mundo Escondido, no momento em que o Banguela é reconhecido como o Rei dos Dragões por todos ali naquele lugar. Além desse acontecimento marcante, podemos perceber a presença de várias espécies diferentes ali no lugar. E do nada, em apenas um take, aparece o Besta Implacável do Drago, juntamente com mais duas Fúrias da Luz ali do lado. E isso, galera, foi o que muita gente estava me marcando, porque naquele vídeo que eu fiz, eu citei apenas a presença do Besta do Drago e deixei de lado a Fúria da Luz, meio que deixando a impressão de que eu não tinha visto elas ali. Só que em minha defesa, eu não falei nada, porque na minha cabeça, o vídeo era com foco apenas no Besta Implacável, e por isso eu resolvi fazer esse aqui, só que agora explicando o lado das Fúrias da Luz. Bom, muita gente pensava que o Fúria da Noite e elas eram da mesma espécie, e isso acabou gerando até confusões na própria comunidade. Mas depois que a DreamWorks explicou tudo em uma entrevista, que eles eram de espécies diferentes, tudo deu uma acalmada, revelando que no caso, existem ou existiam Fúrias da Noite fêmeas e Fúrias da Luz machos. É um pouco confuso, mas basicamente isso é o que foi preciso pra pôr um ponto final nesse assunto. O que eu achei curioso foi a reação de vocês na hora que apareciam os outros Fúrias da Luz, porque muita gente comentava como se fosse algo surpreendente e que era um tipo de easter egg escondido, mas na verdade não. Pois o fato delas aparecerem ali mostra que essa espécie não está em extinção, então sim, existem muito mais Fúrias da Luz além da namorada do Banguela. Ou seja, deu a entender, pelo menos pra mim, que ela e os outros da sua espécie moram num mundo escondido, e podemos notar que em diversos frames aparecem de relance esses dragões, dando mais uma prova de que o Banguela e a Fúria da Luz realmente são de espécies diferentes. E pensa só, se ela fosse a fêmea da espécie, automaticamente deveria ter só ela, porque se estão em extinção, por que ia aparecer mais ao longo do filme? Não faz sentido, né? Então sim, eles são diferentes, provando também a teoria de que os filhotes dos dois deram origem a uma espécie híbrida. Resumindo, essa cena de pouca duração tirou a limpo um rio de dúvidas que a comunidade tinha em relação a isso. Um detalhe que muita gente percebeu foi no tamanho dessa Fúria da Luz aí, onde ao olharmos conseguimos ter a noção de que ela é um pouco mais robusta do que os outros dragões. Mostrando que talvez essa Fúria da Luz seja, na verdade, um macho da espécie, mas é apenas uma teoria e não tem nada confirmado realmente. Na minha opinião, essa cena do mundo escondido acabou abrindo muitas portas para novas teorias e foi o que a comunidade de fato fez. Todo mundo, quando viu o besta implacável do Drago respeitando o Banguela e na mesma cena aparecendo mais Fúrias da Luz, pensou na mesma coisa. Será que então elas não estão em extinção? Será que eles são diferentes? E por que são tão parecidos? É claro que teve muito mais teorias e essa brecha acabou juntando a comunidade em busca de mais e mais respostas. Sinceramente, eu acho que deu para perceber e muito que os dragões dessa espécie ainda têm muitos exemplares e são diferentes da espécie do Banguela, embora sejam bem parecidos e isso revela muita coisa para a gente. Outro fator a se pensar é no treinamento. Talvez as Fúrias da Luz no mundo escondido sejam selvagens, assim como vimos na cena em que o Banguela encontra uma delas pela primeira vez. É fácil de perceber que inicialmente ela tinha medo dos vikings e quando viu o Soluce e a Astrid, soltou um disparo de plasma, mostrando que talvez elas tenham algum tipo de receio com os humanos. O mundo escondido com certeza provou ser grandioso em todas as formas possíveis. E mostrar mais dragões iguais à Fúria da Luz acaba deixando os fãs um pouco mais aliviados, porque dá a impressão de que essa espécie está longe de acabar. Talvez tenha até mais delas lá no mundo escondido, porém não foi mostrado todas. Eu gostei muito dessa cena e realmente ela foi uma das mais reveladoras de todo o filme, porém eu queria que tivesse outro Fúria da Noite. No caso, no lugar da Fúria da Luz, eles poderiam ter colocado outro Fúria da Noite, só que fêmea. Aí sim iria surpreender a comunidade de uma forma que deixaria a maioria dos fãs loucos, porque se houvesse outro igual o Banguela, todas as teorias já feitas iriam ser quebradas e como consequência, novas teorias iriam aparecer, tornando esse assunto um ciclo sem fim. Um detalhe foi que o diretor esperou a chegada do último filme para colocar um dragão fêmea para o Banguela, e isso foi bom porque terminou a franquia de forma completa, oferecendo um enredo com base no próprio Banguela, pois agora iria construir sua família junto com a Fúria da Luz. E em relação à espécie em si, acabou deixando uns furos, porque do nada aparece um dragão igual a ele, só que branco, com quase as mesmas habilidades e com o mesmo poder. Em alguns momentos, foi falado pelo próprio Soluço que ela era a fêmea da espécie, mas depois o Dan de Blois disse que eles eram diferentes, então eu não sei explicar exatamente. Pensa só, se a Fúria da Luz é a fêmea da espécie do Banguela, porque ele tem o corpo inteiro preto, não faz muito sentido. Se os pais do Banguela fossem diferentes, ele iria nascer igual seus filhos, no caso de cor mesclada. Isso reforça a minha teoria de que existem Fúrias da Noite fêmeas e Fúrias da Luz machos. É claro que é apenas a minha opinião, e você tem total direito de discordar comigo. Pessoal, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado desse conteúdo relacionado à Fúria da Luz, lembrando que eu tentei abordar esse tema de forma mais completa possível, mostrando a minha versão sobre a cena do mundo escondido. Então se você gostou e quer que eu continue fazendo mais vídeos assim, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Não esquece de assistir os outros vídeos do canal e comentar aí embaixo a sua opinião sobre as Fúrias da Luz no terceiro filme. Eu vou estar lendo todas, e antes de sair, me segue lá no Instagram, o arroba vai estar aí na tela para quem quiser, e aqui na descrição vai estar o link do meu servidor no Discord. Até mais, fiquem com Deus e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!